Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. E Luana Piovani confirmou nos seus stories que os filhos vão conhecer a namorada do pai, Anitta. Vamos ver o papai fazer uma viagem maneiríssima. Eu também conheço o Náidia. Aí, ele tá louco nesse Náidia, que eu nem sei quem é. Deve ser um super skatista bonizinho. E nós vamos conhecer a Anitta. E vamos conhecer a Ludmilla. A Ludmilla não. A Ludmilla você já conhece, filho. Eu já conheço. Bem, não conheço. Conheci. E você percebe que está ficando velha quando vê uma notícia dessas. De acordo com o Nutellinha, aos 15 anos, Mel Maia curte show de Nego do Borel com jogador do Flamengo. Com 15 anos, Mel Maia curtiu show de Nego do Borel na madrugada desta quarta-feira, dia 7, acompanhada do jogador João Pedro do Fluminense. O funkeiro gravou seu novo DVD na casa de shows Vivo Rio, no Rio de Janeiro. No evento, Mel Maia e João Pedro posaram juntinhos para fotos. Eles ainda não falaram sobre namoro, mas o jogador já comentou publicações da atriz nas redes sociais. Em uma delas, escreveu, bonitinha, colocando um emoji de coração. Mel Maia está no ar atualmente como Cássia, filha de Agno. E Liris, em A Dona do Pedaço. E Cissa Guimarães é flagrada aos beijos com namorado misterioso. A atriz Cissa Guimarães, que também apresenta o É de Casa na TV Globo, apareceu com um namorado misterioso na noite desta terça-feira, dia 6, no Baixo Gávea, bairro onde ela mora na zona sul do rio. Os dois foram flagrados aos beijos em clima de romance, aparentemente sem preocupação em serem vistos juntos. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e dar seu like para ajudar no canal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.